Pra toda menina que gosta de dançar Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra toda menina que gosta de dançar Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogado Vai com o bumbu fazendo Tremê, 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 tremê Tremê, 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 tremê